Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma plataforma de inteligência artificial que é um verdadeiro coringa das IAs. Podemos até chamar a ferramenta de IaFazTudo, pois são mais de 120 aplicativos, tudo o que você precisa dentro da mesma ferramenta. E a melhor parte, é tudo gratuito. Então, se este vídeo estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando nosso vídeo então, esta aqui é mais uma ferramenta de inteligência artificial que com certeza vale a pena interessar o nosso navegador. A ferramenta tem diversos aplicativos dentro da plataforma, como está informando aqui, impressiona os leitores e transforma-os em fãs. Os aplicativos de IaFazTudo são treinados para escrever histórias persuasivas e no estilo de história e conteúdo. Logic Bouse é bom para startups, pequenas empresas, criadores e agências de marketing, com mais de 120 aplicativos disponíveis. Galera, é muito aplicativo dentro de uma mesma plataforma, a gente está utilizando de maneira gratuita. Então, com certeza vale a pena ter uma conta aqui dentro da plataforma. Aqui são alguns exemplos de aplicativo. Um aplicativo de IaFazTudo para cada necessidade. Gerador de letras de músicas, reescrita de texto, gerador de enredo de história, bem interessante isso aqui também, gerador de enredo de história. Parafrasear, gerador de acrônimo. Nossa, tem muita ferramenta interessante aqui, galera. Muita mesmo. Gerador de propostas, gerador de e-mail do LinkedIn, palavra-chave-extrator. Aqui são alguns exemplos. Então, né, galera? E aqui, a gente clicando em muito mais, a gente vai cair nessa página aqui. Crativos de leitores e convertentes em entusiastas. Bem legal mesmo a ferramenta, galera. Olha só, tem muita coisa bacana aqui dentro. Aqui são vários aplicativos que a gente consegue estar utilizando. Muita coisa legal mesmo, galera. Gerador de comparação de concorrentes. Gerador de e-mail de acompanhamento de Ia. Olha só, galera, quanta ferramenta legal para a gente ter de maneira gratuita, né? E não para por aqui não, tá, galera? Não para por aqui. Por exemplo, aqui, pessoal, a gente tem diversos tópicos, como escrita, geral, redes sociais, marketing, leitura. Enfim, são diversos tópicos aqui para baixo, ó. Diversos mesmo. E observem que, ao lado aqui de cada tópico desse, a gente tem a opção aqui de mais aplicativos, ó. Onde a gente clicar aqui, vai abrir mais um leque de possibilidades de diversas outras ferramentas, tudo dentro da mesma plataforma. Vamos conferir. Aqui abriu mais diversos aplicativos, galera. Olha só, que coisa interessante. Uma ferramenta bem completa mesmo que a gente está utilizando nos nossos projetos, hein? Muita coisa boa aqui, ó. Gerador de título de produto da Amazon. Expansor de cabeçalho de blog. Gerador de insights do blog. Blog introdução generator. Gerador de bullet points. Cara, são muitas coisas. Expansor de conteúdo. Curso gerador de ideias. Gerador de cópias. Trocador de tom de conteúdo. Olha só, que coisa legal, galera. Gerador de descrição de serviços locais. Parafraseador. Geração de revisão de produto. Gerador de sinopse. Olha só, que interessante, galera. Caso vocês tenham alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui logo abaixo. Aqui tem mais o tópico geral. Tópico redes sociais aqui, por exemplo, ó. Vamos clicar aqui em mais aplicativos para nós dar uma conferida. Tem mais diversos aplicativos aqui dentro, ó. Por exemplo, aqui gerador de legendas do Instagram. Gerador de posts do Facebook. Gerador de hashtags. Facebook bio gerador. Muito bom mesmo, galera. Ferramenta completa, hein. Gerador de legendas do TikTok. Gerador de manchetes do LinkedIn. Muito legal. Vamos fazer um teste aqui com gerador de posts do Facebook, por exemplo. Vamos pedir aqui para a inteligência artificial gerar para nós cinco benefícios da inteligência artificial, por exemplo. Vamos selecionar o tom. Casual, formal, humilde, formativo. Tem várias opções aqui abaixo, pessoal. Vocês podem estar olhando, ó. Convincente. Vou escolher aqui casual. E vamos clicar aqui em gerar. Vamos ver o que a ferramenta vai entregar para a gente. Chegou aqui bem rapidinho, ó. Olá, amigos. Vocês já pararam para pensar no benefício da inteligência artificial? Ela pode otimizar o processo, melhorar a saúde, aumentar a segurança, facilitar a comunicação e até ajudar na preservação do meio ambiente. Incrível, né? Ainda te entrego algumas hashtags aqui, ó. Inteligência artificial e benefícios. Beleza. Voltando aqui na página inicial da plataforma, pessoal. A gente tem aqui as ferramentas de inteligência artificial todas separadas por categorias. Olha só que interessante. Por exemplo, assistente de mídias sociais, negócios, redação, vendas, suporte ao cliente, comércio eletrônico, blog. Assistente de e-mail. Virador de vídeo. Olha só que legal, galera. Muito bom mesmo, hein? E a gente expandindo mais um pouco aqui para baixo. Se a gente entrar aqui em muito mais, tem mais ferramentas, ó. Como eu tinha falado para vocês, né? Por exemplo, aqui em... Vamos ver aqui em escrita, por exemplo. Clicar aqui em mais aplicativos. Viu mais um leque de possibilidades, ó. Vamos utilizar esse aqui, ó. Blog gerador de ideias. Aqui, pessoal, o negócio é que a gente está fazendo testes com a plataforma. Vou pedir aqui para estar gerando, é... Por exemplo, inteligência artificial. Pedir para gerar. Bem legal. Olha só. Como a inteligência artificial está revolucionando o setor de saúde. O papel da inteligência artificial na melhoria da experiência do cliente. Explorando as implicações éticas da inteligência artificial. Inteligência artificial no setor financeiro. Oportunidade e desafios. O futuro do trabalho. Como a inteligência artificial está impactando o mercado de trabalho. Bem interessante, né, galera? Então, como eu falei aqui, né, pessoal? É bem interessante essa parte aqui da ferramenta. Pelo fato de a gente conseguir entrar já direto no assunto que a gente quer estar trabalhando, né? Então, achei muito legal mesmo. Para vocês entrarem na plataforma correta, pessoal, não tem erro. Basta vocês fazerem uma pesquisa no Google. Por Logic Baus Eye. E aqui está a plataforma. Logic Baus. Só clicar aqui e criar a conta de vocês. Para vocês criarem a conta de vocês aqui dentro da plataforma de maneira gratuita, pessoal. É muito simples. Basta vocês clicarem aqui nesse botão. Login. E está utilizando a conta Google para criar a conta de vocês. Esta aqui, pessoal, com certeza, é mais uma ferramenta que vale a pena a gente ter salvo no nosso navegador. Para estar utilizando nossos projetos do dia a dia. No momento da gravação desse vídeo, a ferramenta está totalmente gratuita. Então, você pode estar criando sua conta utilizando a conta do Google. E não vai pagar nenhum centavo por isso. E o melhor de tudo, né, pessoal? Que ela é uma ferramenta gratuita e é bem organizada. Como vocês podem ver aqui, ó. Ela traz aqui os aplicativos tudo aqui dentro da mesma plataforma. E tudo separado por categorias. O que facilita bastante para a gente estar utilizando nossos projetos do dia a dia. São muitas possibilidades, como eu falei. Aqui, ficando em mais aplicativos, abre mais um leque de possibilidades, ó. Em cada um dos tópicos aqui que eu mostrei para vocês, tem diversos aplicativos dentro. Então, tudo é uma questão de a gente estar explorando a ferramenta. Para estar tirando o menor proveito possível em cada uma das aplicações que ela oferece. Então, pessoal. O vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.